Fala galera, salve salve nação, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Cruzeiro. Na nota celeste desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, começamos destacando as convocações de dois jogadores do Cruzeiro para a seleção brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano 2023. O lateral esquerdo Kaique Bruno e o zagueiro Everton foram dois dos 22 convocados pelo técnico Ramon Menezes. A competição será disputada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro de 2023. Com isso, Kaique e o Everton estão fora da copinha e do início do estadual. Outro destaque fica por conta do lateral direito, o Giovanni Jesus, que está a caminho do Dallas FC, time dos Estados Unidos. O Cruzeiro vai manter um percentual para o futuro e deve receber um valor na casa dos 8 milhões de reais. Lembrando que o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos do jogador. A informação inicial sobre a negociação foi dada pelo portal Deus Medibre e avançada pelo jornalista Samuel Venâncio. Giovanni está providenciando questões de visto e todos os detalhes devem ser definidos nos próximos dias. E por último, pessoal, o Cruzeiro tem negociação avançada para contratar o atacante Matheus Davó, de 23 anos, que defendeu o Bahia na última temporada. A vinda seria em definitivo. O jogador pertence ao Corinthians e tem mais um ano de contrato. Pelo Bahia, na Série B deste ano, Davó fez nove gols e deu quatro assistências. No início do ano, havia sido emprestado para o São Bernardo e fez um bom campeonato paulista. Enfim, pessoal, os destaques de hoje são esses. Espero que vocês estejam curtindo este tipo de conteúdo mais objetivo falando das notícias do Cruzeiro aqui no canal. Não esqueça de deixar o like e compartilhar nas suas redes sociais ou o grupo do Cruzeiro no WhatsApp. Lembrando que este vídeo foi no oferecimento do grupo VIP Lobo da Bete. Para de perder dinheiro com falsos gurus e receba as melhores dicas de futebol para você apostar com alto índice de acerto. Acesse o link na descrição e use o cupom CRUZOEIRO20 para ter 20% de desconto. No mais é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.